A Defesa Civil informa. Neste sábado, 23 de setembro, o dia amanhece com a presença de tempo firme e o sol aparece entre nuvens em todo o estado de São Paulo. Como não há previsão de chuva, o destaque gira em torno das temperaturas, que aumentam gradativamente no decorrer das horas, garantindo uma sensação de calor intenso em todo o estado. No período da tarde, os índices de umidade relativa do ar devem cair significativamente. E a tendência é de que o risco para incêndios florestais aumente, demandando assim a devida atenção em áreas mais vulneráveis. Nos centros urbanos, a qualidade do ar deve diminuir. Por isso, é importante se manter hidratado. A máxima para este sábado é de 36 graus e mínima de 19 na capital. Em Bauru, a máxima será de 38 graus e mínima de 22 graus. Em Itapeva, máxima de 35 e mínima de 17 graus. Já para a região da Baixada Santista, a máxima será de 31 graus e a mínima de 22 graus. Defesa Civil do Estado de São Paulo A Ejeição do Estado de São Paulo Apoio Obrigado.